Daí tem um lá Tem que não deitar O cara ta rilando Nossa esse ataque foi... Nossa Eu preciso de plate mano Eu preciso de plate Tem cara vindo ai galera Ai gato Peguei 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 Meu deus 3 Eu morri também Tomei as fotos Tomei as fotos Não é não 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?